Agora eu tô pedindo, né, a Caroline, ela não quer lutar comigo, a Ana Mayona só quer lutar em outubro. Tô aguardando o UFC, né, esperando qual vai ser a decisão deles e quem vai ser a corajosa que vai querer lutar comigo. Eu quero fazer uma luta antes, até mesmo porque eu fiz isso com a Joana, né, e me saí muito bem, então eu acho que a gente precisa lutar, eu não gosto de ficar sem lutar. E esperar até outubro o dinheiro acaba, né, a gente sabe que a gente só ganha quando a gente luta, né, eu ainda não consegui ter um investimento diferente fora da luta, mas, assim, já preciso de uma luta o mais rápido possível e seria bom, né, tanto pra mim me testar e melhorar cada vez mais. Eu acho que cada luta que eu faço eu evoluo um pouco mais e isso é muito importante, né, pra gente que é lutador. Olha, eu tô o tempo inteiro pedindo, meu empresário tá o tempo inteiro pedindo, poderia ser qualquer card. Eu lutei com a Claudinha faltando 55 dias pra luta e eu tava com 69 quilos naquela data e eu consegui bater o peso tranquilo, fui pra luta, lutei muito bem, foi do outro lado do mundo, no Japão, que tem um fuso horário gigante. E eu cheguei lá e consegui fazer a luta, então acho, assim, que o card que eles me colocarem eu vou estar pronto. Se me der um mês, dois meses pra me preparar eu vou estar bem. Olha, das top 5, eu praticamente já lutei com todas, né, só não lutei com a Caroline. Mas eu acho que qualquer uma das top 10 que tiver vindo e queira lutar, eu não tenho nomes, na verdade, né, mas qualquer uma das top 10 que queira lutar, pra mim tá ótimo. Eu quero lutar com as melhores, né, no entanto, a melhor hoje seria a Namaiunas e ela só quer lutar em outubro. Pra mim não dá pra esperar até lá e... mas qualquer uma das top 10 que eu não sei. Como é que você recebeu? Olha, é uma coisa que eu já tinha cogitado que poderia acontecer, né, tanto pela Namaiunas já ter lutado com a Caroline, a Caroline já ter vencido ela, né, então seria uma revanche boa pra eles e seria bom até pra Namaiunas, né, estar podendo fazer essa luta um pouco mais experiente, melhor, né, porque a Caroline perdeu pra Ioana e ela ganhou da Ioana, né, duas vezes, então a gente vê que ela evoluiu muito, que ela tá bem melhor, então seria, eu acho que uma luta, uma revanche bem bacana pras duas e eu, mais uma vez, ia ficar de lado esperando alguém pra lutar, né. Mas foi uma coisa que eu cogitei, né, na minha cabeça, ou eu lutaria com a Caroline e quem ganhasse lutaria pelo cinturão, ou eles me colocaram direto pra lutar com a Namaiunas, ou teria a Caroline versus a Namaiunas. Então, a Caroline tá vindo de duas vitórias, né, igual, como eu, não seria injusto e seria uma revanche, né, então pra ela, eu acho que seria uma luta legal. Não, acho que todos nós estamos trabalhando pra chegar lá, né, se não for o meu momento, eu vou saber esperar e esperar a hora certa de acontecer. Seria bem legal, né, eu acho, assim, que, eu já vi muitos comentários da Ioana, ela falando que eu seria a próxima a lutar pelo cinturão, ela agora vai lutar com a Tisha, eu venci a Tisha e ela seria a próxima a lutar comigo porque, na cabeça dela, eu vou ganhar o cinturão da Namaiunas. Se Deus quiser, isso vai acontecer mesmo, então, é, mas assim, ficou meio, meio estranho, né, porque ela perdeu duas vezes pra Namaiunas e eu vou lá e ganho a Namaiunas, né, então, acho que é um estilo de luta que é muito diferente, meu estilo casa com a Namaiunas, eu respeito muito ela, é uma grande lutadora, tem que se mostrar uma grande campeã também, respeitando as adversárias dela, e, assim, pra mim seria muito legal lutar com a Ioana de novo, mas eu acho que ela vai querer lutar comigo quando eu tiver com o cinturão.